Fala, pessoal! Tudo certo? Tudo bem com vocês? É hora da atualização das informações do Internacional. Se tu é colorado e tá aqui, te inscreve no canal, tá? É muito importante. Outra coisa, joinha sempre. Aqui tu vai saber tudo do Inter, não precisa... Acompanha... Deixa de acompanhar o Sistema Azul. Acompanha os colorados. E aqui comigo especialmente, tá bom? Quer ser membro? Como é que funciona isso, Paudas? O que é isso? É estar comigo no WhatsApp todos os dias, trocando ideia comigo. Tem sorteio de camiseta, sorteio de ingresso, tem conteúdo especial. Vem comigo no WhatsApp, vem comigo fazer parte desse processo especial. Não seja membro que tá na capa do meu canal. E agora vem comigo aqui que chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Primeiro assunto. Eu vou recuperar. Porque se você é colorado, tem grupo de WhatsApp de Colorado, isso rodou por tudo que é lugar hoje. Porque o empresário do Cavani, né? Edinson Cavani, um dos grandes atacantes dos últimos anos do futebol mundial, o empresário dele disse numa entrevista lá na Europa que três clubes brasileiros manifestaram interesse pelo jogador. O Flamengo, o Palmeiras e o Internacional. O que é manifestar interesse? Essa é a primeira coisa pra gente discutir. É verdade ou mentira o que ele disse? Cara, alguém, alguém que possa tratar das coisas do Internacional, em algum momento pode ter conversado com ele e perguntado como é que funciona o negócio se eu quisesse trazer o Cavani. Isso é normal. Isso é normal. E talvez o empresário tenha entendido isso como manifestação de interesse. Daí a contratar, velho. E aí vem a coisa que vocês precisam saber. Sabe quanto é que ganha o Cavani no Paris Saint-Germain? Contrato que termina agora no meio do ano e ele tem interesse de vários clubes da Europa. Sabe quanto é que ele ganha? Um milhão de euros. Um milhão de euros é seis milhões de reais por mês. A folha de pagamento do Internacional é de oito milhões de reais pro futebol. Ele ganha quase a folha toda de pagamento do Inter. Só o Cavani. Ah, Baldasso, mas ele reduziria. Ah, reduziria. Reduziria pra quanto? Pra quanto? Se for um milhão. Se ele baixar de seis milhões pra um milhão, tá fora. Gente, nós estamos falando de alguém cogitar que o Internacional vai fazer um dos maiores investimentos da sua história no pior momento financeiro da história do futebol mundial. E com o Inter não é diferente. Esqueçam isso. Esqueçam essa possibilidade. Segundo assunto. Não sei se nos surpreendeu hoje, porque ele não vinha sendo aproveitado. O menino Zé Aldo vai ser liberado. Ele prorrogou no final do ano passado o contrato. A gente falou muito nisso, né? Porque é uma promessa. Ele prorrogou o contrato até o meio do ano agora e vai ser liberado. Ele tá vinculado a um clube do interior de Santa Catarina, mas é só por vínculo federativo mesmo. Porque ele pertence ao empresário que vai colocar ele em outro lugar. E aí tu me pergunta, o que aconteceu? Cara, aconteceu que o Kudê observou o grupo, analisou o grupo e chegou à conclusão que não ia aproveitar o guri. O que eu vou fazer? Eu acho ele um belo meio armador. Eu vi ele em algumas. Nenhum de nós viu muitos, Zé Aldo. Nós vimos em algumas oportunidades. Realmente, me parece um jogador promissor. Eu pensei que ele fosse aproveitado. Pensei que ele fosse aparecer e fosse aproveitado, mas o Kudê decidiu que não. O Kudê, que acompanha todos os dias o grupo de jogadores, decidiu que não. Concordar ou não concordar, sendo que eu vi tão poucas vezes o guri, como é que eu vou dizer o Kudê está errado? Se ele observou todos os dias e eu não. Chegou à conclusão disso. Esse jogador vai seguir o rumo dele. Terceiro ponto. Está chamando atenção a cada dia o quanto a CBF está sendo omissa. A CBF não se pronuncia para nada. A CBF não fala nada em relação a tudo o que está acontecendo. Mas tem uma explicação. O dia que a CBF se pronunciar, vai ser para dizer que ela reconhece a crise financeira nesses prováveis três meses que o futebol brasileiro vai ficar parado. Especialmente os pequenos clubes, os grandes também. Mas os grandes têm capacidade para encher estádio, depois se recuperar, demora, não sei. Mas e os pequenos? A CBF, o dia que se manifestar, ela vai ter que anunciar apoio financeiro a eles. A CBF no ano passado teve uma receita de um bilhão e meio de reais. É hora de botar a mão no cofre e ajudar os clubes. Para o futebol brasileiro não morrer, vai ter muito clube pequeno e médio fechando as portas se a CBF não der dinheiro. E a CBF vai ter que se mexer para isso agora. Agora vai ter que se mexer. Não tem como ser diferente. Os jogadores do Internacional seguem em suas casas, em suas residências, em seus condomínios, mostrando a cada dia que estão fazendo um trabalho de manutenção física. Isso é muito importante. Gostei muito de uma entrevista porque os jogadores neste momento estão oficialmente em férias. Férias. Do dia 1º ao dia 20 de abril eles estão em férias. Esses 20 dias eles não vão tirar mais lá no final do ano. Vão estar jogando futebol. Mas mesmo assim, todos os jogadores... Eu vi uma entrevista do Lomba ontem e ele disse o seguinte, eu não considero férias. Eu estou em quarentena. Estou trabalhando. Está trabalhando fisicamente para estar bem quando voltar, mesmo que oficialmente eles estejam em férias. E isso é realmente muito importante. Gente, vocês vão me perguntar aqui nos comentários, vão me perguntar para tudo que é lugar e eu vou ser obrigado a falar sobre isso. Cadê o resultado do julgamento na Comebol? Ali quando aconteceu no dia, ouvindo os homens do jurídico do Internacional, a gente percebeu deles que eles não tinham expectativa de que fosse de um dia para o outro. Eles não tinham expectativa disso. Eles disseram que a última vez que o Inter defendeu alguém dessa forma na Comebol demorou três dias e era um jogador só. Imagina agora o Grenal que é uma turma de jogadores. Então assim, pode demorar? Pode demorar. O quanto vai demorar? A Comebol pode alegar que não tem pressa porque o futebol vai voltar lá adiante, né? Mas seria bom anunciar logo, né? Está todo mundo na expectativa disso até para começar a preparar psicologicamente quem vai jogar. Daqui a pouco o jogador do Inter pega um... O Moisés pega cinco jogos, o Ender já vai botar na cabeça dele. Porra, é comigo. É comigo. Isso é importante para o cara se preparar até psicologicamente. Está bom, gurizada? Um abraço para vocês. Até mais. Até mais.